...chances ao campeão paulista e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. O Morumbi tomado pelos corintianos que fizeram festa antes do jogo, não intimidou o time do Grêmio, que logo no início mostra que não está pra brincadeira com Rubens Cardoso pela esquerda. Outro cruzamento, dessa vez Marcelinho Paraíba chega um pouquinho atrasado. O Grêmio continua em busca do gol, Marcelinho errou alvo por pouco. E o Paraíba está em penal. Frente a frente com Maurício, perde mais uma chance. É a vez do aniversariantezinho assustar os corintianos. De novozinho, ele domina bonito e vira, mas chuta pra fora. O Corinthians só ameaça aos 38 minutos. Ricardinho tenta e Darlene encaixa. A insistência gremista dá resultado. Marinho, zagueirão, de cabeça, completa a cobrança de escanteio e faz 1 a 0. O Timão tem a chance de empatar com Everton, mas Marinho salva. Aos dois minutos do segundo tempo, um banho de água fria na torcida corintiana. Zinho faz boa jogada e marca um belo gol. Grêmio 2, Corinthians 0. Os campeões paulistas acordam. Ricardinho bate cruzado. A bola tira a tinta da trave. Bola enfiada por Ricardinho e Everton não acerta o gol. O Grêmio explora os contra-ataques. O zagueiro Scheidt para um deles com falta e é expulso. Mas o Timão está vivo. Everton faz jogada individual e diminui a diferença. 2 a 1. A fiel vai à loucura e pede pênalti nessa jogada de Gil. O árbitro não dá. O Grêmio quer liquidar a fatura. Fábio Baiano tabela com Zinho, cruza. E Marcelinho Paraíba faz o terceiro gol do Tricolor Gaúcho. Até o final, as duas equipes tiveram chances de marcar. Mas a festa no Morumbi foi toda dos jogadores do Grêmio. O time dos Pampas é tetracampeão da Copa do Brasil. Eu jamais ousaria tirar aqui o mérito do Grêmio, tetracampeão da Copa do Brasil. Mas aquele pênalti ali no Gil... De vingança para o time Gaúcho, que foi derrotado pelo Timão na final da Copa do Brasil de 95. Melhor armado taticamente e com muita personalidade, o Grêmio começa no ataque. Marcelinho Paraíba mostra a que veio. E o experiente Zinho vê que está fácil e arrisca até com o pé direito. A coisa fica feia para o Corinthians. Pior com o gol do zagueiro Marinho. Em seguida e já no finzinho do primeiro tempo, o Corinthians chega pela primeira vez. Everton mergulha, mas Marinho salva. Para o segundo tempo, o Corinthians volta com Gil e Pereira no lugar de Marcos Senna e Miller. Mas nem houve tempo de testar a nova tática. Zinho, mesmo com o pé direito, que não é o bom, faz 2 a 0. No desespero, o Corinthians tenta reagir. No desespero, o zagueiro Scheid faz outra falta. E leva outro amarelo, que vira vermelho. A torcida acorda e o atacante Everton também, 2 a 1. Mas antes que o Corinthians acreditasse na reação, Marcelinho Paraíba sela a sorte do jogo. Grêmio 3, Corinthians 1. Fizeram gol no erro nosso. Eles marcaram mais, pô. Três erros nossos, três gols deles. Então não tem que lamentar. Agora é esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça.